Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de roubo a uma loja de livros usados na região central de Campinas. Dois homens entraram no sebo pedindo água e depois anunciaram o assalto. Mas a dupla foi expulsa pelas atendentes que reagiram usando uma tesoura. As imagens mostram o momento em que a dupla entra no estabelecimento se passando por clientes. Eles disfarçam e pedem água. A vendedora e a dona da loja são gentis. Mas reparem, depois que os homens bebem, começam a dar sinais um ao outro. É a deixa para anunciar o assalto. Não estou gritando, estou pedindo por favor, abaixa isso. O que você quer? Dinheiro e celular. Os homens simulam estar armados e insistem em levar uma quantia em dinheiro, além dos celulares que estão sobre as mesas. O que você tem aí? Armado. Armado, do que você está armado? É neste momento que a atendente reage. Ela usa uma tesoura para ameaçar os suspeitos. Você já perdeu dinheiro? É tudo o que nós temos, porque é um cego, não dá lucro. Se avasta, se avasta, vai. Sobe daqui, sobe daqui. Sobe daqui. Navião, Navião. Quando ela deu o dinheiro para eles e eles não ficaram satisfeitos e queriam pegar o celular, aí eu observei bem eles, eu percebi que eles não estavam armados, foi aí que eu tomei a atitude de reagir. A proprietária não quis registrar boletim de ocorrência e os bandidos não foram localizados. O estabelecimento fica aqui na região central de Campinas. Logo após a ação, imagens da dupla foram espalhadas por toda a região através de cartazes como esse, com letreiro, cuidado, são ladrões. Uma forma de ajudar os comerciantes a ficarem atentos e principalmente a informarem a polícia sobre os dois homens. A gente fica um pouco receoso, né? Porque a gente nunca sabe. Então, geralmente, quando entram as pessoas, a gente presta mais atenção, a gente fica com mais atenção na loja e nas atitudes. A recomendação das autoridades em segurança pública é de nunca reagir à tentativa de assalto. Mas a gente compreende a angústia do comerciante que acorda todos os dias cedo, trabalha o dia todo e vai dormir tarde, preocupado se no outro dia vai conseguir vender ou não para pagar as contas e todos os impostos que o poder público cobra de quem tem algum tipo de negócio. Então, às vezes, a revolta é tão grande que a pessoa não consegue ver lá vagabundo, que não tem o que fazer, tentando assaltar, tirar um dinheiro fácil do comerciante. Então, a gente acaba entendendo a reação desses lojistas. Felizmente, ninguém ficou ferido ali. A gente espera que a polícia, com essas imagens claras, inclusive com o áudio gravado, consiga também fazer alguma punição para essa dupla de gente que não tem o que fazer.